E Bolsonaro disse que vai pedir a auditoria no PSL. Ele quer uma análise externa das contas do partido sobre o uso dos recursos do fundo partidário. A semana de crise entre Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar, ainda não terminou. O grupo de deputados prometeu investigar as contas da legenda a pedido de Bolsonaro. Para isso, vai contratar uma auditoria que vai analisar o uso do fundo partidário dos últimos cinco anos. Os recursos viraram motivo de briga dentro da legenda. Bivar ironizou ao responder que estava feliz com a preocupação de Bolsonaro em fazer uma auditoria no partido. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro não descartou a possibilidade de sair do PSL. Aliados já falam em criar uma nova legenda batizada inicialmente de conservadores. A briga começou na terça, quando Bolsonaro falou a um apoiador que esquecesse o PSL e que Bivar estaria queimado pra caramba. O deputado Luciano Bivar, que está à frente da sigla, rebateu que aquela era uma fala terminal de Bolsonaro. Além de declarar que Bolsonaro já estava afastado do partido, Bivar ameaça retalhar o presidente por meio do filho, Eduardo Bolsonaro. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e pode ser destituído do cargo por decisão da liderança da legenda. O presidente declarou que se o filho for realmente destituído, será impublicável o que ele pensa a respeito. Luciano Bivar marcou também uma convenção nacional extraordinária do PSL para o dia 18, com o objetivo de reduzir a força de bolsonaristas. Para Bolsonaro, o partido só elegeu uma bancada grande no rastro de sua popularidade. Filiado ao PSL desde março de 2018, Bolsonaro escolheu a sigla para disputar as eleições, com a expectativa de que pudesse também determinar os rumos da legenda. Mas desde a vitória nas urnas, enfrenta dificuldades para fazer valer seus projetos internos.